Viva o domingo na mundial! Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom Me esfregar na tua boca, ser o seu batom O sabonete que te alisa embaixo do suzeiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Ah, eu quero ser seu travesseiro Ter a noite inteira para te beijar durante o tempo E se você dormir, eu quero ser o sol Que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberado ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre muito mais Sabe, você, você é o doce que eu mais gosto Meu café completo, a bebida preferida O meu prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta minha fantasia É meu sonho Minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo é minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer esse amor O que come O que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida A bebida A bebida na justa medida Aí está Paul McCartney Você está ligado na Mundial Com o show vivo Com muito romantismo No seu rádio O outro internacional Em disco de vida Sol livre Moda Brasil deste meio Traz um novo visual E muitas atrações da moda Para você Minha existência Mora em seu olhar Sérgio Mendes Never gonna let you go Eu nunca deixarei você partir Se sentires uma leve brisa Cariciar seu rosto Lembre-se que É a minha saudade Que te vejo em silêncio Agora são 11h18 Recordando bem na Mundial Roberto Erasmo Sentado Muito sentado A beira do caminho Quando se fala em amor O silêncio fala mais Do que a linguagem Agora já são 11h23 I, Stunny Bidjock Bidiz na Mundial Agora no Mundial Já são 11h26 Jorais Recordando com Prisom Em fim de semana no Rio Não estará completo Sem uma visita ao Vips Motel Onde você e sua família Passarão momentos inesquecíveis Na atualidade de hóspedes Vips Vips Motel Avenida Niemeyer 418 Próximo ao Leblon Agora na Mundial Já são 11h30 Mamãe O que a gente tem pro lanche? Adivinha Deixa O homem inteligente Vai pensar em vitaminas Proteínas Coisas cheirosas e gostosas E tem uma lavagem Já sei Mãe Geleia da Embasa E espertinho Ele está bem Acertou Mas com o que? Tem trecha Embasa com banana E com aveia Acertou É pro meu gosto Geleia de Mocotó Embasa Alimento natural Uma fonte de energia e saúde Para você E toda a sua família Agora já são 11h37 Onde assume Na verdade não há amor A gente vai rolar agora O que de abelha cantando? Como eu quero Quero muito Muito quero Nós dois E Deus Nos unimos Num só amor E chegamos até aqui Vamos vencer juntos Com muito amor Agora já são 11h41 Stacy Leris Hall Miracle Milagre A suíte real do Vips É algo deslumbrante Um verdadeiro misto De sonho e fantasia Estamos no seu rádio Com muito romantismo É o show Vips Da Mundial Com Raimundo Fagner Ele faz a sua revelação Aqui na Mundial Você porque não faz A sua revelação De amor A pessoa que você ama A pessoa que você gosta Revele Agora já são 11h49 Peter Frampton Day they love you Já não sou Seu nome E for maior Muita mais Né Agora faltam 6 minutos Para a meia noite Você recordando bem Recordando legal Você curtiu muito E não há pensamento Que descreva na verdade Essa belíssima música Do Lula Santos E do Nelson Mota Não existiria Só E não Agora faltam 3 minutos Para a meia noite Vamos acompanhar O último destaque musical Do show Vips Da Mundial Está aí Corta Não look back O Vips Motel Se destaca Pela sua localização Privilegiada Com essa eu vou embora Minha gente Obrigado Lobão Obrigado Cleozinha Sanzo Tchau Tchau